Olá galera, bem-vindos ao nosso canal Fraternidade aqui no YouTube. Se você ainda não faz parte, não deixe de estar se inscrevendo no canal para estarem recebendo as notificações em primeira mão. Aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar o nosso link do Discord onde a gente está promovendo todos esses eventos, ok? Não deixem de estar conferindo lá. Eu estou aqui com os organizadores, o miojo e o suco. Eles vão dar um oi aí para vocês. Deem um oi aí, gente. E aí, pessoal, tudo bom? Sou o suco de uva. Esse é o miojo, gente. Ele é tímido. Muito tímido, por sinal. Então, vamos rodar a roleta para ver os times. Então, a roleta está rodando e... O time sorteado foi... DNSCL. DNSCL. Tá, DNSCL. DNSCL. Adotou o miojo. Tá. A segunda equipe sorteada... É... Deu de novo o DNSCL, então a gente vai rodar mais uma vez, gente. Tá bom? Calma aí. Tá rodando. E parece que vai ficar de novo o DNSCL, será, gente? Foi, gente. Vamos de novo, então. Não parou ainda? Não parou ainda. Tá rodando. Nossa. Agora vai parar no... Tá entre efeito borboleta. DNSCL e agora efeito borboleta. Isso. Ok. Vamos lá. Mais uma vez. Qual será a próxima equipe sorteada? D4RK frame. D4RK frame. D4RK frame. Isso. Pronto. Ok. Vamos ver a próxima equipe sorteada. Crushers. Crushers. De novo. Ok. Ok. Vamos rodar de novo mais uma equipe sorteada. Ok. Tim das drogadas. O Tim das drogadas já foi sorteado ou não, gente? Não. Então é o Tim das drogadas. Ok. Ok. Mais uma vez. E caiu o nó efeito borboleta. Esse time já foi sorteado, então a gente vai de novo, né? Mais uma vez. E parou o nó. Marmitinhas. 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 Gente, e os times que sobraram, então, que vão disputar entre si, são quais? Tá entre o Thank You, a equipe Thank You e o The Lord of the Night. Então tá, gente. Pra deixar bem explicadinho, as equipes são... As últimas equipes, então, são a Thank You e a The Lord of the Night. É isso, Suco? Ok? É isso. Então é isso, gente. Espero vocês no campeonato, boa sorte pra todo mundo, beijos e tchau! 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 Tchau!